Salut tout le monde, eu sou Adir Ferreira e depois do ver da diabete desses 30 vídeos com 30 expressões idiomáticas eu volto aqui pra te contar 5 erros muito, muito comuns que os estudantes brasileiros de francês cometem, d'acord? Então, sem enrolação, você sabe que eu não gosto de vídeo longo, vamos começar com o primeiro erro que é a pronúncia de J e G. Quando eu falo eu, eu tenho que dizer J, J, porque G é eu tenho. Vou te dar alguns exemplos, ó. Je vais à l'école. Je parle français. Je t'aime. Agora, quando você quiser dizer que você tem alguma coisa, você usa J. Então, é J e G. Alguns exemplos com J. J'ai un chien. J'ai un chien. J'ai beaucoup de problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. Ou também, no passé composé, J'ai parlé avec elle. J'ai parlé avec elle. O nosso segundo erro é o verbo entendre, que não é entender. É um falso cognato que a gente tem em francês. Eu posso dizer, j'entends um bruit. J'entends um bruit. Ne parle pas si fort. J'entends bien. Ne parle pas si fort. J'entends bien. Allô? Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? E para dizer, entender, eu uso comprendre. Comprendre. O nosso terceiro erro é para expressar a ideia de saudade em francês. Então, a fórmula vai ser a seguinte. Você vai colocar a coisa ou a pessoa, de quem ou de quem você está com saudade, mais o pronome, mais o verbo monquer, no tempo que você for usar. Então, se eu quiser dizer, estou com saudade de você, eu vou dizer, tu me manque. Que literalmente é, você me faz falta. Tu me manque. Ou se for uma cidade, tipo, Paris me manque. Eu estou com saudade de Paris. Paris me manque. Se eu quiser dizer que ele está com saudade da mãe dele, eu vou dizer, sa mère lui manque. Sa mère lui manque. Se eles estão com saudade dos filhos deles, eu posso dizer, leurs enfants les manquent. Lers enfants les manquent. O erro número quatro é quando você usa o verbo être para dizer que você está bem. Em francês, a gente vai usar o verbo aller. Por exemplo, se eu te pergunto, como ça va? Ou, ça va? Tudo bem? E você diz, ça va? Ou, je vais bien. Você não vai dizer, je suis bien. Você vai dizer, je vais bien. Então, para responder, quando alguém te pergunta como você está, você sempre vai usar o verbo aller e não o verbo être. D'accord? E o quinto erro é usar de depois de beaucoup, quando tiver um substantivo. Por exemplo, eu não vou dizer, j'ai beaucoup de problemas. Eu vou dizer, j'ai beaucoup de problemas. Porque o beaucoup já está no plural. Eu não preciso repetir o plural depois com esse artigo. Eu posso dizer, j'ai mangé beaucoup de tomate. J'ai mangé beaucoup de tomate. E não, de tomate. Beaucoup de. E se eu estiver pescando, eu posso dizer, j'ai attrapé beaucoup de poissons. J'ai attrapé beaucoup de poissons. E se o amigo tem bastante problema, você vai dizer, il a beaucoup de problemas. Il a beaucoup de problemas. Então, lembra que o beaucoup já está no plural. Você vai usar o de no singular. D'accord? Esses foram os cinco erros bem com o bose francês. A gente volta em breve com outro vídeo. On se voit. Tchau.